oi galerinha, hoje é dia de milho, e hoje eu estou aqui com a produção, dá um tchau fim aí produção, acabamos tudo melada de milho, a gente vai fazer um bolo doce de milho e outro bolo salgado de milho, eu estou aqui fazendo isso que eu não lembro muito bem como que é produção, a produção também não lembra, a produção está ralando milho, olha a produção ralando milho, e aí a Laurinha ela está raspando o sabudo, e nem a produção não lembrava, ai gente, esse é mais um vídeo de comédia né, mas tudo bem, e eu estou aqui passando a fura para tirar, porque eu já tirei o sabudo de todos esses daqui, esse aqui está meio laranja, galera, terminamos de montar, terminamos de montar a massa, vamos ralar, que é meu nome de ralar a massa, aqui foi a quantidade de milho que a gente fez, e deu tudo isso, vai cair aqui, é muito gente, vai dar para fazer uns dois bolos, olha o noivo da produção lá no fundo Laura, olha o noivo da produção gente, vai chãozinho para a câmera, é um palhaço na verdade, ele é muito engraçado, a produção está rindo, a produção está rindo, vamos pegar agora então, as formas para montar os bolos que a massa ficou assim, a massa do bolo de milho, este daqui é doce, e estes dois são salgados, gente, dá para fazer bolo para o resto da vida, para o resto do mês inteiro, então pessoal, aqui ó, aqui ó, este daqui é o doce, estes dois são salgados, ficou muito, agora a gente vai levar para o forno, né, ficou molendo, e a gente vai levar para o forno e já voltamos! Oi galerinha, os bolos estão prontos, a produção já dá um tchauzinho, gente, então, o bolo ficou pronto, vem aqui, é que tá muito quente gente, daí eu não vou tocar, que lindo, esse é doce e estes dois são salgados, que delícia, tô muito ansiosa para comer, e gente, eu vou cantar uma novidade, porque eu estou muito, 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 muito feliz, é o meu maior sonho, foi a produção, compraram, e é a Big Law Surprise, gente, eu não estou acreditando, eu estou até suando, eu vou ganhar Big Law Surprise de aniversário, o aniversário é 7 de maio, para quem não sabe, e eu vou ganhar a Big Law de presente de aniversário das duas! Ai gente, vocês quiserem ver o vídeo de eu abrindo a Big Law, ainda não chegou, comprando pela internet, né, vai chegar lá para a semana que vem, deixe seu like, escreva aqui embaixo nos comentários, hashtag Big Law, gente, que a gente vai trazer aqui para vocês a Big Law, Big Law, então, vamos voltar ao assunto, que é o bolo, né, gente, a produção jogou papel aqui, e acho que ia aparecer na semana, mas tudo bem, olha, gente, ficou muito lindo, ficou maravilhoso, um de açúcar e dois de sal, então pessoal, foi isso, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para quando a gente postar vídeo novo, vocês já saberem ser o primeiro a assistir, então tchau, até o próximo vídeo, Big Law!